Fala, ouvintes! Beleza? Bom, galera, ó, estamos aqui mais um domingo na EDA, encontrozinho que acontece todo domingo aqui em frente à Catedral em Petrópolis, ó, a Catedral tá logo aqui no fundo, a partir das 8 horas da manhã, sei lá, Petrópolis região, a gente tá sempre falando, pô, você quer jogar um papo fora, ver uns carrinhos muito legais aí, ó, pode aparecer aqui que, pô, vai ser muito bem recebido e vai curtir muito aqui, né, galera? Então, ó, peço a você que gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele joinha pra dar aquela força pra gente, galera, e bora ver, ó, cada raridade de carrinho lindo que tá aqui, movidos! Bom, galera, ó, tem muito carrinho aqui hoje, tem alguns carrinhos já que tá sempre todo domingo aí, movidos, ó, os carrinhos muito legais, tem algumas novidades aí também, ó, tem carro até lá na frente, então eu vou mostrando um pouquinho pra vocês aí do carrinho da galera, tem carrinho chegando ainda, galera, isso que, assim, já são 11 horas da manhã, então, ó, a galera vai chegando desde as 8 e não para de chegar, galera, então, ó, você que quer curtir um pouquinho, vê umas raridades, vê cada carrinho muito legal, galera, só aparecer por aqui, ó, se liga só, Golzinho GTI, lindo, tá chegando aqui, ó, Azul Mônaco, ó, só coisa linda! Movidos, ó, vou mostrar um pouquinho do outro lado ali, aí, Movidos, ó, Golzinho do Yuri, Fusquinha aí, ó, esse daqui é a primeira vez que eu tô vendo aqui também, o carrinho tá bem estilo Ratt, mas tá bem legalzinho, ó esse Golzinho aqui, galera, ó, ó, bem esticadinho, as rodinhas aí, bem legal, é aquela parada, galera, assim, não um GTS, não é um GTI, mas é um carrinho muito bem cuidado, o carro é bonito, chama atenção, né, galera, olha isso, ih, coisa bonita, hein, ó, Golzinho GTI, tá, galera, MK4,5, isso aqui é uma raridade que só saiu no ano de 2008, então, assim, é difícil realmente você encontrar um carrinho desse daí, ó, muito legal, ó, é, Movidos, muito legal, a gente tem um focozinho aqui, galera, ó, pra tu ver, carrinho originalzinho, não é nenhuma edição limitada, nem nada, mas olha que carrinho bem cuidado, roxicadinho, enceradinho, brilhando, aí, galera, ó, você que tem seu carro antigo, seu carro novo, pode aparecer aqui, que tem de todos os estilos, é realmente pra gente poder curtir, ó, motoca, Saara também, 350, lindo também, Movidos, aquela motinha também que já tá bem rara aí de se encontrar pela, a venda principalmente, né, a galera que tem não vende, tá aí, galera, ó, aquele Gozin GTI que acabou de chegar, carrinho tá bem bonito, esse é o Monaco, é a cor clássica aí do GTI, né, tá com uma joadinha pingo d'água aí, deve ser 17, ó, que carrinho legal pra caramba, aí, nesse caso aqui, como a gente tava falando, né, deve ser uma edição aí, o GTI é um carrinho que tá difícil de se encontrar, e quando se encontra, tá muito caro, né, Movidos, então, é, quem tem realmente tem que manter aí, tem que curtir, porque, em uns tempos, tu não vai encontrar mais pra vender, não, aí, o Corsinha, esse aí, ó, de corrida, galera, olha, essa Suprema, que coisa linda, esse carrinho, podem falar o que for, é o Ômega, essa aqui, eu gosto muito, galera, carrinho grande pra caramba, mas, ó, muito direitinho também, e é Movidos, olha isso, que coisa linda, isso aí, ó, o Neira lá do nosso amigo Gustavo, esse carrinho aqui, dispensa comentários, galera, um carrinho muito, muito bonito, muito bem cuidado, olha isso, ó, interiorzão, volantezinho de época, Momo, e essa daqui também, né, a 1.6R, muito, muito bonita, galera, aí Movidos, ó, golzinho também do Bruno, o carrinho tá muito lindo, quem não lembra, ele tinha um, um golzinho quadrado turbo, ele vendeu, e agora tá, tá vendendo, tá, e agora ele tá montando, esse G4 aqui, olha isso, galera, que setupzinho lindo aqui de roda, autorinha, esse carro ainda vai ser turbo também, ele ainda tá com o motorzinho original, mas, pô, galera, olha isso, é aquele carrinho que, que chama atenção realmente aí, onde passa, muito bem cuidado também, esse daqui, ó, vamos ver se a gente consegue marcar um dia também, pra poder gravar um pouquinho melhor ele, ó, o Neira também aí, ó, nosso camarada, o carrinho tá muito legal também, alto no meio, autorinha aí, é, mais, mais pra, menos autorinha do que outra coisa, né, que tá bem baixinho também, aí, ó, Brasília também, bem bonitinho, direitinho pra caramba, 147 aí, nosso amigo chaveirinho, galera, essa aqui é outra também, que dispensa comentários, carrinho placa preta, muito, muito bem cuidada, é um, pô, um carrinho muito direitinho, olha isso, todo originalzinho mesmo, muito, muito legal, galera, galera, Marajó também, é um carrinho que, pô, eu acho bem bonitinho, meu tio tinha uma também, pô, é um carrinho que, assim, minha infância, passei nele aí, muito, muito legal, essa aqui também tá bem inteirinha, 1.6, pratinha, galera, como a gente tava falando, tem carro de todos os gostos, a Uno aí, parece que esse carro, bem estilo aí, fim dos tempos, tá, tipo, com, umas emendas aqui, vários refletores, aí, palhozinho 1.8R, outra raridade também, que tá difícil de se encontrar, à venda, é um carrinho bem legal, motozinho, chevrolet aí, 1.8, carrinho anda bem pra caramba, o estilozinho também, bem legal, ela tem uns detalhezinhos diferentes, aí, das palhos normais, muito maneirinha, aí, galera, cadetezinho também, bem maneiro, esse é a Astra aqui, Romero, outro amigo nosso, carrinho turbo, anda muito, galera, aí, bancozinho de, de corrida, volantezinho, elótice, esse aqui, galera, costumo, às vezes, levar pra arrancada, carrinho dá pra brincar, bem maneiro, muito legal, o chevetinho de, de prática, tá sempre aí, né, carrinho tá, tá muito bonito também, fusquinha do, do José, outro aí, da família do Romero, também, o PJ, tá sempre aí, é um carrinho também, bem maneiro, pensar aí, a Save the Wagons, aí, movidos, então, galera, é isso, hoje, assim, deu um pouco menos de carro, que, de algumas outras vezes aí, mas tem uns carrinhos novos aí, bem maneiro também, galera, então, movidos, é um convite aí, quem é daqui de Petrópolis, região, quem é de fora também, se tiver de bobeira aí, num domingo, aqui na cidade de Petrópolis, aqui, ó, frente a Catedral, não tem errada, a partir das 8 horas da manhã, vem aqui bater um papo com a gente, curtir um pouquinho os carrinhos aí, pra, pra ser bem legal, bom galera, então, foi um pouquinho aí do EDA, aqui nesse domingo, pô, esse diazinho lindo aqui, galera, pô, pessoal aí, batendo papo, os carrinhos muito legais, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, você que não foi aí, não é inscrito aqui no canal, gosta de vídeo de conteúdo, já peço, já se inscreve no canal, ativa as notificações, pra receber todo o videozinho, assim, que a gente lançar, deixa o joinha, pra dar aquela força pra gente aí, pra, pra tá engajando aqui o canal, pra outras pessoas poderem ver um pouquinho aqui, da, que é o desencontro que a gente tem na cidade, do trabalho que a gente faz aqui, segue a gente também, galera, ó, lá no Instagram, movidos.motores, pra, sempre tá acompanhando a gente aí, nas gravações, no projeto que a gente tá fazendo, e é isso aí galera, fiquem com Deus, e grande abraço, valeu! E aí, e aí, Tchau.